Nesse vídeo, nós vamos jogar a batalha de construção, mas quem fizer a pior construção ganha. 3, 2, 1... Eita, lasqueira, tem que votar no tema agora. Tem que votar no tema. Eu não sei inglês, velho. Eu mando em português. Só vai, só vai. Castelo, bota castelo do meio. Castelinho de... Ah, não, geléia, castelo não. É pra ser o pior, muito da hora, mano. Eu botei batata. Ganhou. Ah, eu tinha votado batata, cara. Eu botei batata também, Londres. Quem fizer menos pontos, vence. Beleza, então... Menos que ela vai ser conceitual, velho. Que lógico, mano. Tá bom, calma. Vamos lá, como é que eu vou trocar isso aqui? Trocar o chão. Nossa, pior que eu sei uma forma de ganhar rapidinho, mas... É, só não fazer o tema. Isso também. Não, mas tem que fazer no tema, né, gente? Poxa, tem que ser o pior castelo. Pô, mas eu tava pensando no negócio aqui agora. Imagina alguém ganha Legendary, aí tipo assim, eu choro. Já que é essa... É o contrário, né? Tem que ser toda uma... Mas tipo assim, não faz, sei lá, só um bloquinho assim, e diz, isso aqui é um castelo. Não, faz um negócio grandinho e tal, tá ligado? Só que tipo assim, o castelo é feio. Eu vou dar o meu máximo. Eu estou jura... Pô, muito pouco. Ele vai ganhar, eu acho, hein? Ó, eu vou fazer aqui já uma arte mais diferenciada aqui. Eu vou fazer um castelo de cobras, mano. Aqui, ó. Que? De crobras? Mas nem tem cobras. Não? Não. É o castelo mais bonito de todos aí. É, você perdeu então. É mesmo, Robin? É? Você vai perder então. Acho que não, hein? Ó, aqui... Aqui, eu fiz aqui, ó. Ah, moleque... Como é que eu não posso colocar um bloco? Ele começa a sumir. Porque você está na 1.8. Ah, tem bloco que não existe ainda. Exato, a gente voltou no tempo, Guilhera. Mas não tinha lã vermelha? Galera... Ah, não, pera aí. Eu fiz um botão torto, como se tivesse quebrado aqui, ó. Mano, eu estou fazendo um castelo que eu diria que é o melhor do Brasil. Eu vou trocar de bloco no meio do castelo. Ih, rapaziguada, não tem nada... Ah, Geléia, está roubando a minha ideia, Geléia? Como assim? Vá... Foi mal, foi mal sozinho. Pensei nisso sozinho, mano. Ah, não... Ai, piada com o Lonnie ser sozinho. Geléia, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Foi tipo uma piada isso aí, mano. Uma piada, foi uma piada, mano. Foi uma piada, velho. Caraca, Geléia. Está ruim, hein? Galera, galera, vota aqui nos comentários se vocês acharem engraçado, mano. Porque eu estou achando que ele é hilário. Gente, ó... Se você ganhar... Castelo inflável é aquele que é para a criança pular, né? É! O castelo inflável, não é só castelo... Ué, eu estou colocando lá o azul e não está aí. Eu acho que é porque é inflável, porque é castelo pula-pula o nome do tema. Então, o meu vai ser pula-pula, mas, tipo, se a criança pular, talvez ela não goste tanto. É um dedo de ouro. Nossa, vai doer, hein? Vai doer, hein? Tá, olha só uma coisa. É... Que eu tenho que avisar. Se você ganhar e você não tiver feito um castelo, você não vai ganhar, tá? Hã? Hã? Não entendi, mas estou compreendendo. Deixa eu ver se você ficar comendo espolto. É, se você fizer menos pontos e não tiver feito um castelo, você não ganha. Você vai ser... Você vai rodar. Desculpa, galera. Eu não rio. Ai, sério, eu achei que estava... Não entendi, mas estou compreendendo aí. Eu achei engraçado. Tá, olha só. Vamos lá. Hora da entrevista. Lonely. Oi. Qual o seu nome? Lonely. I'm still lonely. My own body. My own body. A geleia, como... Acho que homem youtuber, você é um ótimo cantor. Não era o contrário? Não, eu estou muito bem. Estou te dando um paro mês, cara. Comece a minerar. Tá, olha só. Realmente, eu quero fazer uma entrevista aqui para falar sobre as funções de vocês. Cadu. Oi. Com quantos anos você começou a jogar Minecraft? Oito, nove, por aí. Nove. Com quantos anos você parou de estudar matemática? Tem que começar a fazer isso? É porque essa conta é oito, nove, oito, dez, nove. Tá. E eu de cadê? Mano, o maluco vai ser votar nisso aqui, velho. Porque a gente tem que votar real. Tipo, a gente não pode votar, tipo assim, Legendary em todos para poder tirar menos pontos, tá ligado? Oh, eu já nem sabia disso, tá? Você acabou de dar uma ideia muito boa. Mas não pode, não pode. Fora da lei. Não, mas só eu não falar para vocês. Quer dizer... Não, vai ser... Tem replay e tal. Tudo gravado aí. O árbitro vai ficar ligado. Ih, rapaz. É. O árbitro já sacou o lance. Então. Vamos lá, vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma parada mais louca. Estou fazendo uma parada mais Lerigou, tá ligado? Lerigou. Nem sei o que eu fiz. Cara, se eu não ganhar esse aqui... Perder. Você não ganhou? É, eu quero perder, na verdade. Nossa, isso é muito confuso. Eu não tenho o que ir para isso. Na verdade, você tem muito o que ir para isso, talvez. Hã? Burger. Burger. Queria. Tá, eu fiz um castelo. Nossa, olha esse castelo, velho. Que horrível, mano. Queria que vocês pausam a estalagmite. Estalagmite? Nites. Nites? Não, eu tenho. Também. Não, não, não. Eu vou fazer umas torres aqui. Fazer umas torres, vai acabar o tempo. Não, meu castelo vai ficar muito bom. Não, vai ficar sem piso. Meu cabelo está muito bom. Agora, galera, agora eu vou estar bom. Vê na gelé. Eita, cara. Tem que voltar nela, gente. O que vocês acharam? Eu dei um good, eu dei um good, que eu achei bom. Eu achei good também. Tem slime ainda. Nossa, o que é isso aqui? Nossa, o que é isso? Nossa, esse aqui vai ganhar para perder. Ah, velho. Não, esse aí pode dar legendary, porque no caso do legendary... Legendary. É, legendary, legendary. Creamy... Ó! Ah! É! Não gostei, não gostei, não gostei. O que vale a intenção, né, rapaziada? Não gostei. Não, tá tão ruim. Eu dei um assimitável. Tá. É igual o outro. Ah, esse aqui não tá terminado. Eu dei um assimitável também. Eu dei um assimitável também. Bota um bonitinho, cara. É, ia ficar bonito, ia ficar bonito. Dei um poop. Vai. Ó, olha! Caraca, tem até gente. Da hora! Legendary, é legendary. Tem até gente. Então, o cara vai deixar... Caracolha, olha os lados, olha os lados. Aham, moda... Aí o gelé. Caraca, o gelé ficou brabo, tá? Não, ficou... Caraca, o gelé ficou da hora, hein? Volta real, tem que ser honesto. Não, não, eu botei aceitável, eu botei aceitável. Botei good, botei good. Eu botei um bom. Eu botei poop, vai. Que isso? Ah, que lindo. Ah, esse aqui ficou muito bom. Legendary. 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 É fofo e funciona e faz eu querer ficar... Nossa, funciona! Que louco! Gente, pode ser que não... Pelo menos eu sei que eu não vou ficar aí primeiro agora. Eita, tá, o do Lonely ficou bonito, véi. Que isso, Lonely? Eu vou dar épico, mano. Eu também dei. Ó, gente, não é que ele falava não, mas como eu não sei inglês, eu não fiz o negócio de bounce, tá? Ficou épico, mano. Nossa, isso é épico também. Caraca, isso aqui tá épico. O que é que não fosse hora, mano? Que isso, velho. Ele pula também? Caraca, velho. Tô uma pressão nisso mais da gente. Aí, ó. Let it go! Que que da hora! Ficou da hora, hein, Cadu? Eu gostei, trível. Eu gostei, tá épico. Tá agude, tá agude, tá agude. Tá péssimo, não é nem fácil. Eita! Ah, não. Esse aqui tá... Tá um poop, tá poop, mano. O gelo era inflável, Cadu. Não gostei. Esse aqui é uma parada mais... O castelo é... Que isso, Robinho? Não é um castelo, não é um castelo. Eu peguei um castelo, tem até aguinha em volta. Dá legendário, dá legendário, dá legendário. Não é um castelo. Que velho. É um castelo sim. Isso aqui é uma torre. Isso é um castelo. Feio. Do Ligons, do Ligons. Eu gostei, tá? Ah, o meu castelo foi mais feio, velho. Não, 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 Cadu. Que isso, que isso? Gostou, não. Não, impossível. Eu gostei, mano. Vamos ver. Qual lugar vocês ficaram, Cadu? Eu fiquei oitavo. Ligons. Minha pontuação foi 28, eu fiquei em 12. 12. Ai, o Ligons tá embaixo de mim, Cláudio. 7. Robin. Em quinto. Eu tô ganhando. Vamos lá, tem que construir um unicórnio agora, eu vou ganhar do Ligons, mano. Que isso? Não, não vai nada, filho. Calma. Como fazer um unicórnio, galera? Eu vou fazer um reininho. Aqui, ó. Um reininho. Faz bem bonitinho, viu, galera? Ah, não, mas não pode ser bonito, né? Não, mas tem que fazer bonitinho. Calma, não. Mas eu vou fazer, tipo, uma coisa... Eu vou tentar ganhar. Não, mas aí é impossível, impossível. Você quer ganhar perdendo, Jaleia? É... Hã? Hã? Pera, rosa. Aqui, eu vou pegar esse aqui. Eu vou fazer um unicórnio. Já sei! Eu vou fazer... Nossa senhora, vocês não vão entender o que eu vou fazer até eu terminar, mas vai ser... Vou colocar uma cerca! Inteligente demais, velho. Não dá pra colocar cerca! Jaleia, 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 Jaleia! Cerca antiga, não. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Hã? Peraí. Hã? Não, eu não vou repetir. Qual a branca? Porque a cor que diz a cor do cavalo, porque o cavalo, quando cor é cavalo... Entendeu? Entendeu? Foi uma referência, galera. Vocês não entenderam? Não, não. Meio pouco. Ah, velho. Tem um carinha lá no TikTok que ele fala, assim, as mensagens motivacionais todas erradas. Ele fala... Ah! Ah! Tá bom, Jaleia. Tá bom. Ah, velho. Tá, ô, é... Um unicórnio é aquele que tem chifre na cabeça, né? Isso. Um unicórnio, né? Tá. Tá, beleza. Eu tô fazendo aqui. Nossa, o meu tá muito ruim de novo, velho. E ele é fofinho, né? Hum... Não, do Robin ficou bom antes, não ficou? Ah, não. É que o do Robin... Ah, não. O Robin nem era castelo. Hoje não era um castelo, mas era bonito, entendeu? Tipo, era agradável. E aí... Ahn? Agradável. Calma, mas eu não... Acho que nada que o Robin faz agradável. Lã. Calma. Tá, calma. Pata. Não, roxo. Não, não. Vamos sério. Se eu não perder agora... Eu pesquisei pata no inventário criativo. Apareceu? Eu acho que sim, hein? Ops. Nossa, velho. O meu tá muito bom. O que o meu tá bom é brincadeira, tá? Cadê a pedra das escadas? Não, o Bolt e o Rui, no caso. Pera, mas... É o quê? Vocês estão entendendo, gente? Eu tô fazendo tipo como se eles estivessem fazendo assim... Iiiiih! Que isso, cara? Como é, cara? O unicórnio não faz o relincho do cavalo? Faz, 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 faz. Faz, 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 faz. Mas não sei. Eu nunca vi um unicórnio. É. Olhando por esse lado... Cara, se eu te contar, eu nunca vi. Você acredita? Não. Eu já vi, mano. Eu tenho um amigo. Eu não entendi. Ah, não. Eu tenho um amigo que é unicórnio, gente. Geleia, acho que você está tomando o seu todinho sem chacoalha. Eu não... Não existe? Existe, claro que existe, mano. O que eu tô falando, cara? O unicórnio, o unicórnio existe. Sim, existe. Ó, tá ficando lindo. Ai, que da hora. Não, não é pra ficar bonito. Nossa, mas eu tenho ideia. Eu tenho a ideia que vai fazer eu perder, mano. Não, eu... Não, eu tô ligado. Geleia. Não, eu ganhar. Não, ai, eu tô confuso, velho. Calma. Eu tô muito afichado. Calma, eu tenho que fazer um focinho. Ah, velho, o meu sou bonito, mano. Eu tenho que fazer um focinho. Vai, sinto horrível. Cavalo tem focinho? Ué, não? Tem não? Não, mas é focinho o nome? Como é que é o nome? É nariz? Não sei. Cara? Normalmente o povo fala que quem tem cara é cavalo, então. Não. Fala? Fala. Pior que fala mesmo, né? Não, mas é por causa da palavra cavalo que tem a palavra cara. Fala cavalo. Não. Não, Geleia. Não. Enfim, rola. Cavalo tem cara. Nossa, tá muito lindo, velho. Não era. Não era pra ficar lindo. Você tá lindo. Eu gostei do meu. Eu também. Tu gostou do dele, Robin? Não, meu. Caraca, o Robin tá me espionando, rapaziada. Não pode. Guilherme. Ó, aqui. Beleza. Cavalo tem olho? Não, não. Ele enxerga pela barriga, Geleia. Editor, pode colocar agora que o meu é o melhor. Se eu não perder agora ou ganhar, né? Mano, tu esquece. Nossa, tá perfeito, velho. Cara, o unicórnio tem orelha? Agora, gente, vou fazer o ponto. Ele tá muito lindo, mas ele é um unicórnio. Eu vou fazer o que faz ele ganhar, mano. Se liga, presta atenção. Carvão. Não me atrapalha sem ruim. Tá, cadê? Normalmente seria assim. Aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ele ganhava. Mas... Ai, Cadu? Gente, mas o tema é castelo de novo. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Nossa, que susto. Nossa, mano. Só que eu vou fazer ele assim, ó, mano. Porque daí ele não é mais... É... Isso aí. Ó. Por que eu não fiz um... Nossa, por que eu não fiz de outra cor? Mano, meu Deus, que é muito bom, velho. Mano, eu só não ganhei, eu sou uma maçaneta, velho. Eu sou uma maçaneta, que é muito... Mano. Ai, velho, que é isso? Primeiro. Tá muito bom. Tá bom. Ele é a estétua. Épico, épico, épico. Ah, não. Eu vou dar épico, eu vou dar épico. Caraca, mano. Robin. O louco. Que é isso? Nossa. Eu não é o Unicórnio. Eu tentei fazer o negócio. Mas eu não deu. Ele não pônei. No final ficou bonito, velho. Ah, eu não vou ter. Toma, toma. Cadu. Ah, não, Cadu. Não. Legendário, legendário, legendário. Para, Dalié. O Cadu, o Unicórnio tá sem chifre, Cadu. Não é o Unicórnio. É porque não ganhou ainda. É o Unicórnio bebê, a galera. Esse aqui é... Não, esse aqui é super poopy. Não, legendary. Por que, cara? Eu falei... Porque ele não pode... O Ligon! Foi muito bom! Tá, é. Muito bom. Dei legendary, de legendary. Como assim? Foi muito bonito, velho. Cara, tá muito da hora, velho. Olha! Não! 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 Tá, esse aqui tá... Acho que esse aqui vai ganhar a nossa batalha, mano. Ele nem sabe. De repente. Nossa, que isso, velho. Eu vou dar super poopy, velho. Super poopy. GP de 75. Tá, esse aqui é um poopy. Esse aqui é um poopy, velho. Esse aqui é um poopy, velho. Um poopy unicórnio. Acho que isso não é um unicórnio. É um povicórnio. Ele não tem... Mad Max. Aí, bata. Super poopy, super poopy, super poopy. Não, não. Poopy, genérico. Não, vai parecendo um cachorro, velho. Eu vou dar um ok. Tá, super poopy, mano. Isso é um cachorro. Aí, ó. Calma aí, ó. Não vou atender. Não vou atender. Ele parece um porco. E ele virou um unicórnio. E ele tá legidário. Tá lindo. Não, ficou bonito, geleia. Não, eu ganhei. Eu ganhei. Eu fiquei em terceiro, não. Eu fiquei em oitavo. Não, eu fiquei em segundo. Não. Não, velho. Cadu? Eu fiquei em quarto. Eu ganhei. Eu perdi. Você ficou mal. Ficou em quanto? Eu fiquei em nono. Ah, velho. Eu fiquei em oitavo. Spaceship. O que é isso? Ok. Ok, nave espacial. Holy, ok. Tá, a gente tem que fazer a pior nave espacial. Agora a gente tem que se... Mano, eu vou perder isso aqui, velho. Eu fiquei em segundo. Como assim? Eu fiz um unicórnio com dois chifres. Eu fiquei em quarto, velho. Tá, e gente, honestidade, ok? Que vocês estão votando aí, ó. Só porque do outro é legendário. Não, não, não. Tem que votar real. É, eu vi o quadro que gobe. Vocês falam que aquele meu unicórnio tava bonito, geleia. Como assim, mano? Não, mas tava... Era um unicórnio de estátua. Era genial. Era horrível. Azul. Vamos lá. Vou fazer o espaço aqui. Não, meu espaço vai ser rosa. Pronto. Porque daí não é... Não é colorido. Ó. Não, vai ser... O cara tá falando sozinho, galera. É, ele tá. Aí, galera. Ó. Eu vou fazer aqui a minha nave espacial. Vou dominar o mundo. A minha nave espacial... Nossa, eu tive uma ideia. Concreto. Eu vou perder. Eu tenho certeza que eu vou perder, velho. Ah, não tem concreto. Mas você vai perder ou você vai ganhar? Eu vou... Ah! Você perdeu no argumento, hein? Você perdeu no argumento. Tá. Olha só. Vai ser isso aqui. Galera, vai ser genial, mano. Genial. Porque ninguém vai conseguir entender isso aqui. Só o pessoal que tá aqui na calma. O pessoal que tá aqui na calma foi dos humildes. Aí, vocês vão ficar brabos. Dá pra espiar pelo lado? Mais ou menos, hein? Não. Don't break me down. Muda meu nome. Muda pra... Muda meu nome. Together. Ah, não. Ai, que dor no meu coração. Why me still get together? Galera, pra quem não sabe as piadas com o nome do Lonely, é porque o nome dele é Lonely. Aí, a gente chama ele de Lonely, porque Lonely significa sozinho em inglês. Aí, together significa junta. Ele não vai estar mais sozinho, entendeu? Cacá, cacá. Tá. Um, dois, três. Que a gente faz não, galera. Que o gelé faz, beleza? Vá. É sacanagem, né? Cacanismo. Ó, aqui tem que ser... Que cor é isso aqui? Ah, eu não sei. Aqui. Aqui. Aí, eu acho que agora eu tô superando, tá? Realmente tô tendo... O meu até vai ficar legal, mas vai ficar meio... 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 Tipo assim, o povo não vai entender. Nossa, eu tive um ideia muito boa. Um ideia. Tá bom. Um ideia, é. O cara teve um ideia. Nossa, mas já? Três minutos? Três minutos? Eu falei assim, ó. Eu tentando fazer bonito, ficou feio. Se eu tentar fazer bonito... Não. Eu tentando fazer feio, ficou bonito. E se eu tentar fazer... O que é que eu tô falando, cara? Cadu? Calma, Cadu. Respira. Calma, respira e vambora, mano. Vambora. Reprisa, reprisa. Relaxa. Tô terminando aqui. Vou dar uma dica. O meu é vermelho e amarelo. Vou dar uma dica. O meu é... O meu é muito feio. O que é isso? Ficou muito bom, cara. O engraçado é que eu tô vendo a cara do Ligon, ele tá assim, ó. Mano, eu juro por Deus que eu tô tentando, tá? Ai. Calma, aqui. Eita. Oxi, o que é isso? Sai, geleia. Meu Deus, isso aqui tá muito bom. Caraca. Tá. Mas tá bom, bom ou bom ou ruim? O meu tá parecendo um cofinho. Tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. É, eu já vi naves voadoras de golfinho. Então, é, Robin, você está muito bem. É verdade. Isso aqui vai ficar legal. Eu preciso fazer um só. Tá me copiando? Tô. Para de compartilhar a tela. Que horror, velho. Que horror. Ah, não pode nem um bloco. Calma, agora eu vou fazer virar o tema, tá, gente? Vocês não estavam entendendo, mas é porque agora vai virar o tema. Aqui. Ah, não posso usar esse bloco. Laranja. Beleza. Vermelha areia. Calma, beleza. Isso aqui são os propulsores da nave espacial, beleza? Ó, isso aqui é o foguinho. Ah, que isso, galera? Um minuto só. Que loucura. É uma estrela, então. Aí eu vou fazer uma hélice na minha nave espacial. Lave espacial. O meu tá pronto, velho. Eu já entendi. Então, o que eu tô tentando falar antes é que eu tava tentando fazer feio e tava ficando bonito. Então, tu tentando... Aí, minha estratégia agora é fazer bonito, que ficou feio. Entendeu? Não. Fazer uma hélice, igual um helicóptero. Acho que não tem uma hélice numa nave voadora, Gilei. Acho que o Ligunjo não entendeu. Tá, beleza. Eu tô triste, porque eu acho que tá ficando bom. Isso aqui é uma hélice, beleza? Ficou bem feio. Robin dizendo isso das últimas cinco vezes, fugindo do tema. Não, não, para. Não, não fugir. Tá, isso aqui é uma hélice. Parece o cabelo de cebolinha. Ah, não. Perigoso. Ai, velho. Isso aqui é uma nave. Isso aqui é uma nave. Deus me lembre o meu. Votação iniciando. Três. Nossa, se o meu fosse primeiro de novo, eu ia ficar triste. Ô, meu cu. Que da hora. Tá simples, gente. Tá simples. Que fofo. Que fofo. Tá good. Legendary. Legendary. Eu amei. Que isso, Rob. Não, Legendary também não. O Rob tá super injusto, mano. Olha o do Rob. Que isso. Parece um peixe. Mano, a nave do Rob tá fazendo curva. Tá poop. Tá poop. Mereceu. 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 Blaronde? Blaronde? Ah, tá poop também, velho. Tá poop. Tá poop. Não é nem uma nave. É um pote. É um pote. É um pote. Que isso? Fizeram um avião, velho. Não, a nave é um avião. Não deixa de ser um avião. Então. Ok, ok, ok. Tô ok também. Deu um aceitável, cara. Ô, louco. Ó, da hora. Olha o pote dela. Nossa, esse aqui eu acho que é Legendary. Olha, é F de língua. Mas a terra não é plana? Eita. Que isso? Parece um polvinho. Aqueles que você dobra assim e vira outro. É, troca de lado, né? Esse aqui é o de Legendary, super ele perder. Não, Rob. Mas é pra voltar. Eu realmente ia, cara. Lonely. Lonely. Eu falei. Tá, esse aqui ficou Pupi. Esse aqui ficou Pupi. Esse aqui ficou Pupi. Ah, eu gostei. Pupi? Eu achei Pupi. Pupi, eu achei Pupi. Pupi, eu achei Pupi. Pupi, eu achei Pupi. Fiz até os planetinhas ali embaixo, pô. Aria 51. Esse tá muito Pupi, velho. Nossa, é referência ao planeta 51. Não, é a área 51, galera. Tanto faz, já é 51. É a nave do Geleia, gente. Caraca, que da hora. Não é legal. Tá tudo torno e feio. Exatamente. Mas tá com a sua cara, Geleia. Mas tem gente dando épico, não faz sentido isso. Caraca, Cadu. O Cadu ficou bom, hein, Cadu. Tá ok, tá ok. Olha galera, eu tô ruim. Ah, o Robin, eu vi esse épico, hein? O Robin. O Robin é muito injusto. Ele é injusto. Olha, que da hora. Legendary, 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 legendary. Tem até coisinha atrás. Olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha. Caraca. Ganhou, certeza. E beleza, o Faureste ganhou, tranquilo. Eu fiquei em terceiro, mano. Terceiro, Geleia. Eu fiquei em segundo. Tá de sacanagem. Eu fiquei em nono. E você, Cadu? Eu fiquei em sétimo de novo. Eu fiquei de novo. Eu fiquei em décimo primeiro. Não falei dos grandes de mim. Eu fiquei em décimo, não. Muito obrigado, preste. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.